Olá, meus irmãos, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Paulo Cristiano e este é mais um vídeo da série Arcanjo Miguel respondendo aos Adventistas do Sétimo Dia. Eu quero convidar você a prosseguir nessa série. Nós temos na nossa playlist vários vídeos que tratam sobre o mesmo tema, mas nesse vídeo eu quero trabalhar apenas uma implicação dessa doutrina. Será que a crença Adventista de que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel não esconderia atrás dela uma outra crença errônea? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo após a nossa vinheta. Olá, estamos de volta. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu quero convidar você a deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, propague os nossos vídeos também e seja edificado na sua fé. Também tem o sininho aí, aciona esse sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo você fique ciente do tema e do vídeo que está sendo lançado pelo nosso canal. Nós falamos em outros vídeos e alguns irmãos já trabalharam sobre isso e essa é uma crença Adventista que Jesus seja um título, ou melhor, que Miguel seja um título honorífico da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é, logicamente, uma aberração. As Escrituras não dão base para isso, não tem suporte bíblico para esta crença, mas eles continuam professando a despeito de todas as refutações que já foram feitas por irmãos apologistas, que algumas delas estão em nossa playlist aqui em nosso canal. Eles continuam professando isso. Mas por quê? A despeito de toda essa argumentação falaciosa, porque eles não têm base bíblica, não têm base na tradição judaica, não têm base na tradição cristã, apesar deles fazerem uma pela autoridade com alguns protestantes do passado, por exemplo, Calvino, Wesley, Zinglio e outros, que acreditavam de modo dúbio que Jesus Cristo poderia ser o arcanjo Miguel, como nós já demonstramos em um outro vídeo que nós lançamos aqui no canal também. A despeito de tudo isso, eles continuam professando, continuam defendendo de unhas e dentes essa crença aberrante de que Miguel e Jesus Cristo sejam a mesma pessoa, ou que, pelo menos, que Miguel seja um título honorífico de Cristo. Eu estava meditando sobre isso e conversando com alguns irmãos e cheguei à seguinte conclusão. Eu acredito que eles professam, assim, a despeito de não terem nenhuma prova concreta, nem direta e nem indireta de que Jesus seja o arcanjo Miguel, eles professam essa crença simplesmente para justificar uma outra crença errônea, que é a mortalidade da alma. Adventistas e testemunhas de Jeová não acreditam que a alma sobreviva à morte do corpo. Portanto, eles acreditam no mortalismo. Assim como morre um animal, morre um ser humano também. Ou seja, entram em um estado de inconsciência, simplesmente deixam de existir. E por que eu digo isso? Porque tem um versículo, ou melhor, tem um capítulo no Novo Testamento que é uma pedra no sapato dos Adventistas. E qual capítulo é esse? 17 de Mateus. No capítulo 17 de Mateus, aparece Moisés juntamente com Elias no monte da transfiguração, conversando com Jesus e perante alguns discípulos. Agora, como explicar isso, sendo que o capítulo 34 de Deuteronômio diz com todas as letras que Moisés morreu, foi sepultado e foi planteado durante 30 dias pelo povo de Israel? Como que ele pode aparecer diante de Jesus e de alguns apóstolos ali, discípulos, vivinho, conversando, consciente, discutindo com os seus atributos racionais em perfeito estado? Então, para isso, eles precisam criar uma outra doutrina, uma outra heresia, que é a morte, que é a ressurreição de Moisés. Como que eles justificam isso? Judas, versículo 9. Em Judas, versículo 9, está escrito Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse O Senhor o repreenda. Estou lendo aqui na NVI, na nova versão internacional. Então, para os adventistas, esse episódio aqui está falando sobre uma pretensa ressurreição de Moisés. Eles não têm base nem nesse versículo direto, eles não têm base nem no contexto mais lato da palavra de Deus, não têm base linguística, nem têm base na tradição judaica para falar ou professar essa crença de uma pretensa ressurreição. Mas, a despeito de essa falta de base bíblica, histórica ou linguística, eles continuam professando essa doutrina de unhas e dentes. E por quê? Porque eles precisam justificar a presença de Moisés lá no capítulo 17 de Mateus para justificar a crença na mortalidade da alma. Então, para eles, lá em Mateus, não era o espírito de Moisés que se apresentou ali no monte da transfiguração, e sim Moisés totalmente ressuscitado. O que é um absurdo, o que é uma aberração, porque a Bíblia nunca diz que Moisés ressuscitou dos mortos. Aliás, Jesus é a primícia dos ressuscitados. E depois, na sua vinda, todos que estiverem mortos serão ressuscitados com Cristo. Nenhuma pessoa ressuscitou ainda. Só existe duas pessoas no céu que não experimentaram a morte, que é Elias, que apareceu no monte, juntamente com Enoque, que foi tomado por Deus. Essas duas pessoas estão no céu realmente, mas não que elas morreram. É porque elas foram tomadas, vivas por Deus. Agora, Moisés morreu. Mas como a Bíblia fala sobre a imortalidade da alma, ela ensina a doutrina da imortalidade da alma de um modo bem claro em diversas passagens bíblicas, nós podemos acreditar muito perfeitamente que quem apareceu ali, na verdade, no capítulo 17 de Mateus, era o Espírito de Moisés. Jesus permitiu que Moisés aparecesse juntamente com Elias ali no monte da transfiguração e conversasse com Jesus. Ali não fala nada, e nenhuma parte da Bíblia fala sobre uma pretensa ressurreição. Agora, olha que interessante. Vamos supor que realmente o versículo 9 de Judas esteja falando de uma pretensa ressurreição. Ora, para uma pessoa ser ressuscitada, ela tem que ser ressuscitada pelo poder de Deus. Somente Deus pode ressuscitar pessoas. Nem mesmo o diabo e os seus anjos, ou o mais grandioso anjo bíblico pode ressuscitar pessoas, porque são criaturas de Deus. Somente o Criador pode dar vida. E já que os adventistas acreditam que aqui está falando de uma ressurreição, então eles precisam transformar Miguel em Jesus Cristo. Já que eles acreditam, de certo modo, que Jesus Cristo seja Deus, seja divino, seja uma das pessoas da Santíssima Trindade. Se bem que a Trindade Adventista também daria um outro vídeo para comentarmos sobre essa suposta Trindade Adventista que não tem nada a ver com a Trindade professada pelos evangélicos. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então, eles precisam desesperadamente transformar Jesus no Arcanjo Miguel para que Moisés seja ressuscitado e apareça ressuscitado no capítulo 17 de Mateus. Então, por trás dessa crença adventista de que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel, está uma outra heresia que é a mortalidade da alma, o aniquilacionismo ou a imortalidade condicional, como eles queiram chamar. Ok? Então, é por isso que é muito difícil você, apesar de mostrar para um adventista que ele não tem base bíblica, que a Bíblia não fala em nenhum lugar sobre uma crença na ressurreição de Moisés, que ela não fala em nenhum lugar que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel, que nenhum doutor da igreja ou estudioso da igreja primitiva ou mesmo dentro do protestantismo professou uma crença de unhas e dentes de que Jesus Cristo seja o Arcanjo Miguel, elas precisam sustentar essa crença para poder sustentar a mortalidade da alma lá no capítulo 17 de Mateus. Então, é por isso que quando você conversar com um adventista, você vai ter um trabalhão, meu amigo, porque isso aqui está introjetado na mente, na alma e no coração deles como se fossem na verdade. Por quê? Porque eles precisam desesperadamente professar essa crença de que Jesus é o Arcanjo Miguel para defender a crença de que lá Moisés ressuscitou dos mortos. Mas, meu amigo, se as premissas são defeituosas, a conclusão não pode ser diferente. Jesus não é o Arcanjo Miguel e Moisés não ressuscitou. Portanto, a crença na mortalidade da alma ainda é uma heresia e a crença na imortalidade da alma ainda é sustentada em Mateus capítulo 17. Ok? Eu quero que você fique com essa reflexão, leia a palavra de Deus, tá? Se desaloje de todo o preconceito teológico que você adquiriu durante anos dentro da Igreja Adventista, leia a Bíblia como um cristão pela primeira vez, como se você estivesse pegando a Bíblia pela primeira vez, tá? E o Espírito Santo de Deus vai te iluminar e vai te levar a toda a verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e até o próximo vídeo.